Um menino de 3 anos morreu após sofrer um choque de um celular ligado à tomada na Paraíba. Reinan Gomes da Silva estava brincando com o celular ligado à tomada quando sofreu uma descarga elétrica. Segundo familiares, um dos fios do carregador estava desencapado, causando o acidente. Ah, mas isso aí é um caso isolado, não vai acontecer comigo não? É, cara, pode até ser, né? As chances de você morrer por um choque de carregador de celular é muito baixa, mas não é zero não. Então vamos a algumas dicas, tá? Evite deixar o celular carregando dentro de gavetas e caixas ou em cima de objetos inflamáveis, sabe? Evite também atender as ligações ou fazer ligações enquanto o celular carrega, é só desligar, gente. Não carregue o celular em ambientes com vapor ou risco de molhar, como por exemplo em banheiro, né? Não tire o carregador da tomada puxando pelo cabo não. Senão você pode romper os fios internos e causar um curto-circuito ali e você se lascar. Não coloque objetos pesados e nem fique torcendo o cabo do carregador não, gente. Toma cuidado, pelo amor de Deus, a vida é só uma.